O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Bem-vindos todos! Não pode passar um minuto sem pronunciar o maravilhoso nome de Pepino Bichoni, não é? Desculpe, eu não sei do que está falando, Pepino. Pepino, por favor, você pode dizer para que trouxe todo mundo para cá? Qual é a surpresa? É que às vezes, Max, temos que tomar decisões pelos outros, não é, Oscar? Não é, Antonieta? Olha, eu não sei do que está falando, Pepino. Ah, não sabe do que eu estou falando. Ah, tem gente batendo na porta. Ah, surpresa! Já chegou a surpresa! Avante, 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 avante! Venham! Por aqui, por aqui! O que é isso? Com licença, com licença, com licença. Abra-te, sésamo! Por aqui, por favor, avante, uno e dois. Pepino, desculpa, mas eu não estou entendendo nada. Do que se trata essa surpresa? Olha, Maria, como Antonieta e o Oscar não... não tomaram a iniciativa para muitas coisas, não é? Veja como demoraram para se declararem. Então, é aí que entro eu para tomar esta decisão. Atencione! Surpresa! Hein? Os aqui presentes são o juiz e seu secretário. E eles vão casá-los neste momento! Pepino! Meu Deus! Sim, sim. Assim, glamuroso. Tá bom, Pepino, tá bom. Assim, porque eu não quero te furar. Aí está. Assim, está bem glamuroso. Tá bom, tá bom, glamuroso. Ai, ficou muito lindo. Muito bem, este é o casamento civil. E agora vai depender deles se querem se casar pela igreja. Sim ou não. O noivo? Aqui. A noiva? Aqui. Ai, belíssima. As testemunhas da noiva aqui. Por favor, Max. Vem comigo. Eu? Aqui. Com a variante separada aqui. Sim, abre. Isso aí. Ah, e as testemunhas do noivo. Aqui, Vitória. Por favor. Oswaldo. Por favor. E agora os convidados. Os convidados estão bem onde estão. Sobrou pra gente. Ah, e eu comunico a vocês que eu sou o padrinho do casamento. Muito bem. E aqui estão as alianças. Tadadadam, tadadadam, tadadadam. Tadadadam. Senhor Juiz, podemos começar. Não sei você Mas eu não deixo de pensar Nem um minuto Eu consigo despojar De seus beijos, seus abraços De o bem que a passamos A outra vez Não sei você Mas eu gostaria de repetir O canção que me fez sentir Por a noite que me diste E o momento que com beijos construíste Não sei você Deixe que eu falo Pode beijar Agora sim O noivo pode beijar Cinco minutos a noite Não sei você Não sei você Felicidades Então muito bem Max Max Faça um brinde Um brinde Claro Eu brindo aos noivos Que vocês sejam muito felizes Obrigada Eu brindo a Antonieta Minha esposa Minha mulher Eu brindo por você Meu amor Um brinde à felicidade E eu quero brindar aos meus irmãos Um brinde ao Max E a Maria E a Maria desamparada Eu desejo a vocês toda a felicidade do mundo Mesmo Obrigada, Fernanda Mas o Max e eu decidimos nos separar Desejo a vocês Desejo a vocês a felicidade que Que eu não pude ter junto com o Max Com licença Princesa Mas o que houve? Max Filho Calma Não aconteceu nada Vamos continuar com a festa Vamos Que crujam as patas de lá Meseja Agora já enheve no televisor A hora que chove na sala E se apaga As velas de um céu Que me iluminou A hora que hallamos O tempo Podemos mirar Nos detrás Del rencor Agora te enseño De onde vengo E as peças rotas Del motor Vengo do Aire Que te secaba A ti A piel Mi amor Eu sou a casa Donde te encontraste A ele Não me compares Mas que a terra En um pincel Por ti E perdoname Que eu não me pareço A ele A mesa A A A A Se pudesse baixar uma estrela do céu O faria sem pensar duas vezes Porque eu quero ir E até o zero E se tivesse o naufragio de um sentimento Seria um velho na isla de seus desejos De seus desejos Mas por dentro entende que não posso E às vezes me perdo Quando me amoro Às vezes desespero Quando me amoro Quando menos menos Mas me amoro Se detém o tempo Me vem o alma ao corpo Sonreio Quando me amoro Ooooo 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 Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Música Música Deja que otros besos te enamores, que alguien más te lleve flores, hay más de un millón de amores que te quieren conquistar. Música 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 Música